Exatamente para mostrar que a nação brasileira não passa de uma nação composta na maioria de políticos, na maioria de doutores, na maioria de pastores, de religiosos hipócritas. Porque se aparecesse alguém aqui de terno, gravata, com a lã de roubo e uma chave de um carro de um milhão de reais no bolso, todo mundo ia parar para ouvir. Mas se aparecer um homem nu da cintura para cima, ninguém vai querer dar ouvidos. Eu não sou profeta, eu sou só um servo do Senhor, mas estou aqui para dizer para você, meu irmão, eu estou vendo um vídeo esses dias aí, rodando aí, todo mundo falando, vamos genjuar, o Brasil inteiro vai genjuar, todo mundo tem que genjuar, todos os pastores e igreja inteira tem que genjuar. Você sabe o que vai se ver genjuar de vocês? Para nada, absolutamente nada, porque não é isso que Deus está querendo de vocês agora, não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer dos políticos, não é isso que Deus quer dos pastores e líderes religiosos, não é nada de jejum, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus diz, leia Isaías capítulo 51, é isso que Deus quer. Arrependimento, conversão, salvação, rasga o coração, se quebrando, abandona o pecado, se arrepende, abandona a prostituição, os vícios, as drogas, a mentira, a idolatria, a feitiçaria. O Brasil está cheio de ídolos, sabe o que Deus quer de vocês, político? Vem colocar o povo para a jejum, vão tirar os ídolos das cidades. Ah, mas é cultura, cultura diabólica, meu irmão, cultura pagã. Deus não é um ídolo, Deus não é uma imagem, Deus não é um objeto palpável a ser cultuado, Ele é Espírito e exige que seja adorado Espírito em verdade, é isso que Deus quer. Tire as imagens de todas as cidades. Isaías protestou contra isso. Ezequias, Ezequias foi lá e derrubou de madrugada, quiseram matar Ezequias. O pai de Ezequias, que Baal, lute por ele mesmo, se ele é Deus, que ele lute por ele mesmo, você não tem nada que matar meu filho não, quem matar meu filho vai morrer. Deus abomina a idolatria, o Brasil está cheio de idolatria. Deus abomina a prostituição, o Brasil está cheio de prostituição. Deus abomina o roubo, a desonestidade, a opressão. O Brasil está cheio disso, meu irmão. Vamos fazer um jejum, vamos fazer um jejum, que Deus não vai ouvir nada de jejum, rapaz. Jejum hipócrita. Vamos parar de ser seus crentes hipócritas, os pastores hipócritas. Fica aí lançando vídeo para fazer jejum, fazer jejum. Vamos se converter, meu irmão. Vamos se arrepender, vamos se arrepender dos seus pecados. Seguir o evangelho, se conduzir na palavra do Senhor, pregue para o povo a verdade. Pare de trazer os povos para os tempos só para enganar o povo, para pedir o dinheiro do povo. Pare com essas campanhas de amuleto ungido, de sete semanas ungidas, místicas, que isso não resolve nada para a vida de ninguém. Pare de mentir, levem a sério a palavra de Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus está falando, é isso que a Bíblia diz. Leia o capítulo 58 do profeta Isaías. Estou aqui segurando com a mão direita o celular, estou com a outra mão solta. Não dá aqui para folhear a Bíblia, mas você conhece muito bem Isaías 58. Deus pergunta, seria esse o jejum que eu pedi ao povo? Que um dia eles fiquem sem comer, baixem a cabeça, fiquem tristes como um junco. E quando o jejum, cada um jejuma pelos seus próprios prazeres, pelos seus próprios cuidados, pelos seus próprios deleites, disputando o peito contra os seus irmãos. Meu irmão, vou te falar. Com essa briga nojenta entre os políticos dessa nação. Uma briga com oposição, entre situação, entre situação e oposição. Onde ninguém faz nada, ninguém deixa o outro fazer nada. Eu não estou aqui bajulando político, graças a Deus irmão, eu não sou ligado a nenhum político. Então nós temos uma oposição diabólica. E uma situação que às vezes chega a ser pior ainda. Então não é... Aí vão todo mundo genjuar. Um monte de pastor ladrão, corrupto, que come o dinheiro do povo, só está preocupado com dinheiro do povo. Vamos genjuar, pessoal. Vamos genjuar. Ó Senhor, nós estamos genjuando. Olha pro nosso jejum. Deus vai olhar pra jejum hipócrita, meu irmão. Deus vai olhar pra esse jejum hipócrita. O que Deus quer de ti, Brasil? O que Deus quer de ti? Pastores, governadores, deputados estaduais, federais, políticos brasileiros, nação brasileira. O que Deus quer de você não é um simples jejum, não, meu irmão. Quer jejumar pra quê? Ah, é pra passar quarentena, não aguento mais. Pro Covid-19 ir sim embora, não aguento mais. Pra quê? Pra tu entrar em tua mulher de novo? Pra tu voltar pro motel com a tua concumbina? Pra tu continuar traindo teu marido? Tá com saudade do amante? Tá com saudade dos roubos? Pra sair pelas roubos, matando, roubando? Pra continuar roubando, desviando verba, desviando dinheiro? Pra continuar indo pros tempos, explorando o povo financeiramente? Mentindo sobre dízimo, sobre oferta, sobre voto? É pra isso que você quer, meu irmão? Não se escandalize não, meu irmão. Tô aqui, nudo, a cintura pra cima. Pra mostrar pra você, meu irmão, que quando Deus quer falar, ele não precisa de paletó e gravata, não. Tem um monte de crente aí, hipócrita, religioso, fariseu, Que vai de aí, o pastor apareceu sem camisa na internet. Então, meu irmão, é só deletar o vídeo. É só tirar o vídeo, meu irmão. E olha que eu não sou profeta, sou só um servo de Deus. Mas tô pra te dizer, esse jejum não vai servir de nada. Não vai valer de nada. É um jejum religioso, hipócrita. Que Deus quer de nós? Que Deus quer de nós é arrependimento. Que Deus quer de nós é conversão, Brasil. Que Deus quer de vocês, pastores, de nós, pastores, é que nós conduzamos o rebanho com honestidade, sem explorar. Pega o dinheiro que vocês têm apurado, a renda que vocês têm tido durante esses anos, já construíram patrimônio. Pega isso aí, meu irmão, e ajuda os crentes pobres da tua igreja. Pratica a justiça, sejam honestos. Parem de explorar o povo financeiramente. É isso que Deus quer. Que Deus quer de vocês, políticos. Que vocês parem de brigar uns com os outros e tenham projetos em comum, visando o bem da população. E nem o bem do partido, e não o bem próprio de vocês, seus hipócritas. Seus mentirosos, hipócritas. É isso que Deus quer de vocês, políticos. Judiciário, legislativo, executivo. É isso que Deus quer do povo. E não adianta, não adianta. É um doido que tá falando é. É um abestado que tá falando é. Tô aqui dentro do mato, tô aqui no sertão. Sim, aqui onde eu tô, nem internet pega. Mas é isso que Deus quer do povo. Não é jejum. Esse jejum não vai valer de nada, meu irmão. Não vai servir de nada, meu irmão. Isso é juízo de Deus. Isso é sentença de Deus. Não só sobre o Brasil, mas sobre o planeta Terra, meu irmão. É hora de não jejumar. Mas se arrepender. Rasgar, não as vestes. O coração, meu irmão. Quebrantar, não prato de comida. Mas quebrantar o espírito arrependido diante de Deus. É isso que ele quer de nós. Tá disposto a fazer? Abandona tua cuncumina. Seja fiel a tua mulher. Seja fiel ao teu marido. Guarda a doutrina. Guarda a palavra do Senhor. Confie em Deus. Confie no Senhor. Deixem de ser corruptos políticos. Deixem de superfaturar obras. Deixem de faturar obras. Deixem de desviar as verbas públicas. É isso que Deus quer. Vocês estão dispostos? Jiju não vai resolver não, meu irmão. O que resolve é a misericórdia de Deus. Nós vamos encontrar ela, sabe como? Se arrependendo. Se convertendo. Se voltando para Deus. Aí possa ser. Se você se arrepender, abandona. Diz para Deus, Senhor. Abandona o roubo. Vocês porque roubaram. Devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro quem roubou. Deixa de oprimir. Deixa de oprimir os menos favorecidos. Deixe de se unir. Seus políticos corruptos. Para oprimir outros aí. É isso que Deus quer de nós. Arrependimento. Conversão. Reconciliação. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está ordenando. Enquanto não tiver isso. Enquanto não tiver isso, meu irmão. Não haverá salvação. Esse jejum aí que estão pedindo. Não vai resolver nada para ninguém, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz.